Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau Bom dia turminha, tudo bem com vocês? Estão em casa essa semana, não é verdade? Mas na outra semana vocês estarão na escola com a gente, certo? Hoje é segunda-feira, mais uma semana que inicia, pra graça de Deus, não é verdade? Todo mundo em paz aí? Sim, assistindo as aulas? Ah, que bom! Olha só, hoje nós tivemos aula de movimento com o professor Wagner E no segundo horário tivemos aula de linguagem Na aula de linguagem nós estudamos a vogal I Lembram que nós já estamos falando dessa vogal já há alguns dias? Pois é, a letra I I de igreja, I de ilha, I de ioiô Uhum, várias palavras começam com a letra I E nós fizemos atividade na escola E eu vou explicar pra vocês a atividade, certo? Olha só Essa daqui foi feita em sala E o que nós temos aqui, turma? Nós temos o ioiô, aqui Temos a igreja, a ilha e a isca Lembra de pegar peixe? Pois é E nós temos o pontilhado aqui Que é a letrinha I Então vocês vão pegar o lápis E cobrir aqui esse pontilhado Até formar a letrinha I, certo? E os desenhos depois vocês podem pintar da cor que vocês preferirem, tá certo? Essa aqui foi pra casa hoje Vocês também vão fazer Se a mãe quiser pode ir lá na escola buscar, tá? Ou pode imprimir em casa mesmo A letrinha I Vocês vão procurar em livros, jornais, revistas Palavras iniciadas pela letra I E vão preencher todo esse espaço aqui, ó Temos seis espaços pra vocês preencherem com palavras iniciadas com a letrinha I Certo? Lembram que é muito fácil fazer a letrinha I É só um risquinho, ó Sobe Algumas crianças fazem assim, ó Desce E tudo bem, tá certo? Um beijo Fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, turma!